E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, eu acho que todos vocês estão sabendo das fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia, galera. Eu vou mostrar pra vocês que eu tava muito curioso pra poder ir lá na cidade aqui de Teolândia. Eu fui bastante atingida pelas fortes chuvas, um monte de gente desabrigada, gente que teve que abandonar suas casas. Foi um desastre total, né? Então vamos acompanhar aqui a viagem, pegar a motoco aqui e vou lá dar uma olhada, né? Pra ver como é que ficou a cidade de Teolândia depois das fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia. Então vamos simbora. Se inscreve no canal, clica no gostei, vamos simbora. É isso aí galera, se inscreve no canal aí, clica no gostei, né? Põe a viagem aí pro nome. Provavelmente as águas já desbaixaram lá, claro que já parou de chover, mas vamos lá. Vamos ver como é que tá. A cidade tá parada ou não? Hoje é... Hoje é o dia 1º, é o dia 1º de janeiro de 2022. Aí não dá, né, papá. Colocar lá uma gazonza, logo ali. Abastecer a gotoca. E aí, jovem. E aí, jovem. R$10,00. E como eu prometi, né, de vez em quando aqui, vou tá trazendo um daily vlog, um motovlog pra vocês, que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Tô chegando aqui agora no trevo da cidade. Que é o início da cidade. Lembrando que esse vídeo aqui tá gravando... Tô gravando dia 1º de... 1º de janeiro de 2022. Dizem que essa cidade aqui foi muito atingida, galera. Muito, muito atingida mesmo. Uma das cidades mais atingidas. Aqui fica o trevozinho da cidade. Espero que o áudio esteja bom, velho. Eu não arrumei o microfone ainda, cara. Aqui é o microfone de lapela, mas ele não tá captando o áudio direito. Que é a entrada da cidade aqui, galera. Até Holândia, Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei de que canto é que você tá vendo esse vídeo. De que canto do mundo você tá. Mas aqui, galera, todo ano acontece. Dois últimos anos. Acho que já são dois anos seguidos que eu comprei, né. E não tem mais a festa da banana. Aqui tem uma festa chamada a festa da banana, cara. É uma festa tradição que já acontece já por muitos anos. Acho que é a décima vez que acontece essa festa. Mostrar só um trechinho aqui da cidade pra vocês que não serem. Aqui a chuva fez a rasa aqui do galera. Imagina uma baixada dessa aqui. Dizem que tava tudo alagado aqui do Chegel. Então aqui, ó. Aqui, galera. Aqui é onde o pessoal ali. Aqui é onde acontece a festa da banana, galera. Nesse exato lugar aqui. Olha lá o palco lá. Acho que vocês estão vendo lá. É aqui que acontece a festa da banana. Eu vim no show de Zezé de Comarca Luciana aqui em 2012. Tava morando em São Paulo. Eu vim aqui passear e vim no show de Zezé de Comarca Luciana aqui em 2012, galera. Ali tem um rio aqui, né. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho do estrago aqui. Um milímetrozinho do estrago, ó, galera. Não sei o nome do rio, como eu falei, no intuito do vídeo. Eu não busquei essas informações. O nome desse rio. Provavelmente, claro. Tem um negócio aqui. Tudo rachado, ó, galera. Aqui tá dando pra vocês aí. Pra caralho, mano. A cratera aqui abriu aqui, galera. Olha aí. Eu queria vir, mano, quando tava alagado mesmo aqui pra me ver, né. Que mostra aqui pra galera. Imagina aqui, galera. Diz que passou água por aqui tudo, cara. Imagina aqui, o lugar em si, o terreno em si, ele já é bastante baixo, né. Você vê que já é uma planície bastante extensa. E ainda esse rio aqui na lateral, velho. Então assim já dá pra gente ter noção, né, velho. Proibido lavar carro e moto. Uma quadrazinha aqui, ó. Da porra, velho. Olha os vestígios aí, ó. Caralho, mano. Rapaz, a altura que ela foi, velho. Tá vendo aí, galera? Esses matos aí, ó. É onde a água atingiu ali, né. Ah, ah. A pola, velho. Isso aí, galera. Cidade de Itéolândia. Acabei de mostrar pra vocês aqui ali. Aquele palco ali. O espaço ali da festa da banana. É uma das maiores festas, né. Uma das maiores festas da região aqui, dessa cidade. Circo do Rio, né. Acho que só vou só até aqui só, galera. Falar já é meio com esse direito aqui, a cidade aqui. Provavelmente isso aqui foi tudo atingido, né. Traz pra ver. Amado. A gente vê porque você vê que a lamaçal tá danada aqui. E aí, será que é sem sair dessa rua tudo? É, galera. O bagulho é louco, velho. Tô aqui, velho. Dá uma volta aqui embaixo. Eu sei de onde vocês estão vendo esse vídeo aí, galera. Se você é daqui da cidade de Itéolândia, se você tá em algum canto do Brasil aí, algum canto do mundo, e você é daqui da cidade de Itéolândia, deixa aqui abaixo nos comentários aqui, pra gente interagir. A gente interagir nos comentários aí. Se você é daqui da cidade de Itéolândia, se você tá em algum canto do mundo vendo esse vídeo aqui agora, deixa o like aí, se inscreve no canal. Essa aqui é a pracinha principal, né. A praça principal aqui. Praça principal aqui de Itéolândia, bairro de Bradesco. Eu acho que essas ruas aqui não foram nunca atingidas, não, cara. Acho que foi atingida mesmo. Só aquelas ruas lá pra cima. Ó, aqui, parece que as águas, hein. Só aquelas ruas mesmo lá dos barranfões, ou então os barranfões brabo lá pra cima. Não sei se esse Diego vai ver esse vídeo aí, passando frente a empresa dele. Diego, tá, 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 porra. Deu uma criada na moto quase o carro, galera. Tá, porra. Tá, derrapou na areia, hein. O pneu traseiro tá bastante cheio, bastante ar. Porque já tem uns três dias, acho que baixou a água, então já deu uma limpada, já choveu de novo. E não foi a chuva que alagou mais, que a próxima chuva, digamos assim, uma chuva lavando, né. Lavando o amassado do alagamento, digamos assim. Porque a gente não tá dando pra ver tanto estrada. Agora, galera, vamos seguir. Especialmente aqui, tem umas duas ruas aqui, que a defesa civil, a defesa civil, deu ordem pra galera sair. Não vai poder voltar mais pra franficada. Especialmente aqui, tem umas duas ruas aqui, acho que tem uma rua que nem moto tá passando, velho, se eu ouvi falar. Não sei se é essa, acho que é essa vez, hein. Dizem que nem moto tá passando, acho que foi assim, velho. Vamos ver aqui, galera. Galera, não esqueça de deixar o like aí, galera. Na portagem do canal. Inscreve aí, se eu não for inscrito. Acho que é essa aqui, galera. Como tá, velho, hein, velho. Nem de moto tá podendo passar, velho. Mas é verdade mesmo, né. Os caras não falaram, né. Fiquei botando fé, mano. Mas caralho, velho, vai aí, galera. Tá porra, mano. Nem de moto pra poder passar, velho. Vai, galera. Tá porra, velho. Cacete, velho. Até que ela rolê, mano. Caralho, velho. Pois é, galera. Essa foi uma das cidades mais atingidas aqui da Bahia, hein. Quer dizer, claro, teve mais cidades. Bem piores que essa aqui, hein. Mas essa foi bastante atingida também, né, galera. Também que a galera tá se despedindo aqui bastante, tá. Tá ajudando bastante as pessoas. Solidarizar mesmo, né. Ajudar, assim, não. Caralho, velho. Caralho, velho, velho. Rapaz, o que é a merda, velho. Tinha um basso mesmo aqui, hein. É, galera. Fazer o giro aqui de novo. Fiquei lá pra frente. Ficou com o irmão. Deixa seu like aí pra fortalecer o canal. Vamos embora. Bora voltar pra cá, tá? Mas é isso aí, galera. Ficou um vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês ali. O estrado, velho aqui. A chuva fez lá de Ter-Holândia. Vídeo rápido aqui pra mostrar as imagens pra vocês. É isso aí. Segue o canal. Deixa o like pra fortalecer. Vídeo rápido. Vídeo rápido. Vídeo rápido. Vídeo rápido.